Música Bem vindos a Mágica do Brasil especial, no programa de hoje eu vou falar sobre o Morbius Sim, aproveitando que vai sair o filme agora no final de janeiro E que a Panini também aproveitou o filme para trazer dois arcos do personagem que foram pulados Ao longo de vários lançamentos que a Panini vem fazendo Eu vim fazer, vi as revistas e vim fazer o vídeo Não comprei as revistas, elas ainda não chegaram Ainda está naquele estágio de pré-venda, mas deve chegar agora para esse início de janeiro para quem comprou E eu já vou adiantando, uma delas é legal e a outra é muito ruim Bem, o personagem, para quem não conhece, ele foi criado pelo Roy Thomas e pelo Jill Kane em 1971 Para a revista Amazing Spider-Man nº 101 A famigerada saga do Homem-Aranha de Seis Brasas Eu conheço o personagem mais do desenho animado dos anos 90 Mas essa fase justamente do desenho animado, esses episódios do desenho animado Eles fizeram referência à saga dos anos 70 E o personagem, ele passou por vários outros títulos Ele começa como vilão do Homem-Aranha Ele era para ser o Drácula, mas por causa de não ser menos sanguinolento Eles resolveram fazer um personagem com uma ideia mais de ficção científica Uma mistura de ficção científica Eu acho que o Morbius, e eu gosto dele, embora ele seja mal trabalhado O Morbius, ele pega a essência dos anos 70, dos quadrinhos principalmente Onde mescla o super-heroísmo com a ficção científica Aquelas explicações estapafúrdias, mas científicas ou pseudo-científicas Dos quadrinhos dos anos, principalmente dos anos 60, 70 Com a Marvel ou com a Era de Prata no final dos anos 50 Mistura com essa retomada do terror que a gente acompanha nos anos 70 E nessa mescla toda a gente tem um vilão Que é uma mistura de vampiro com Frankenstein Ele sempre fica chorando sobre ele, quer voltar a ser humano Mas não consegue, ele fica fazendo soro E não consegue, ele tem a sede de sangue e tal E que, bem, eu acho o personagem bem interessante Essas duas histórias que foram lançadas, estão sendo lançadas agora pela Panini Elas correspondem O primeiro que chama, um homem chamado Morbius Ele é um encadernado que reúne nove edições de uma mensal Que foi lançado em 2013, naquela época da nova Marvel E que foi cancelado Foi cancelado com super razão Porque o texto é muito ruim Parece um apanhado de ideias que foi jogado no ventilador E espalhou E não tem um roteiro, não tem nenhuma marra Não faz o menor sentido As coisas Elas podem até ser isoladas Serem ideias boas Mas o roteirista Que é o Joey Keating Um arte do Richard Elson, principalmente Ele não soube fazer escritório Praticamente não soube fazer O segundo encadernado Ela se chama Velhas Feridas E também é uma mensal Seria uma mensal em 2019 Mas que durou cinco edições Um só arco, depois foi cancelado Bem, só pra vocês terem ideia O arco de 2019 faz referência ao arco de 2013 Uma breve referência lá pra edição número 3 Quando o Morbius tá conversando com o Homem-Aranha Mas dá pra se pular completamente Tudo que a gente tem nesse encadernado de cinco partes Que é o encadernado menor Do Velhas Feridas É suficiente pra entender O próprio Velhas Feridas Mas só pra vocês terem uma ideia O Morbius Nesse Um Homem Chamado Morbius A gente acompanha o personagem Que fugiu da prisão Balsa E aí ele vai pra uma cidade Que chama Brownville É uma cidade esquecida por tudo e por todos Não tem herói, não tem vilão E ela é regida por um tipo de chefe de gangue Que é um chefe de gangue genérico Aí ele tem algumas armas bizarras E no que o Morbius acaba enfrentando Sem querer enfrentar Ele nunca quer ser um herói Ele só quer ficar na dele Mas ao momento que ele enfrenta esse personagem Ele acaba instaurando um vácuo de poder Que vai virar uma guerra de gangues Aí depois vai aparecer o Rosa Aí depois tem também o Homem-Aranha Superior Ele se envolve, tira o Morbius da jogada Pra tentar pedir pro Morbius Uma ajuda contra um grupo Que tá invadindo os laboratórios do Horizonte E aí depois isso é esquecido É mal e parcamente resolvido Porque o Homem-Aranha Superior Desaparece da história Ele volta pra enfrentar o Rosa E é uma história completamente corrida Essa última edição Porque a revista ia ser cancelada Que mescla flash-forwards com a história presente Flash-forwards onde a cidade de Brownville Ela cresceu e enriqueceu Por causa dos acontecimentos que a gente tá presenciando Mas que não fazem o menor sentido Nada faz o menor sentido E aí a gente tem ainda muito Deus Ex Machina Em cada esquina com personagens que são inseridos e retirados No modo completamente aleatório É uma revista muito ruim É uma história muito ruim mesmo A outra história Como eu disse, eu gostei mais Bem, depois dessa fase A gente tem uma breve participação Do Morbius no Carnificina Absoluta E aí ele volta em Velhas Feridas Cinco edições Roteiros da Vita Yala Com arte do Marcelo Ferreira e cores do Roberto Pod Bem, a história é uma história de um anti-herói destruído Ele tem uma... ele começa A gente tem uma bela de uma sequência de ação Do Morbius chegando pra atacar um vilão de quinta categoria Que é o Derretedor Uma segunda versão do Derretedor Um personagem lá dos anos 60 Que lutava contra o Homem de Ferro Mas esse aqui faz parte daquela franquia do Duende Macabro E aí, a enfrentar o Derretedor A gente vê uma sequência de ação de terror O Morbius, ele está enfrentando o Derretedor e os Capangas Mas retirando sangue A gente até acha que ele está matando todo mundo Depois, na página seguinte Depois, na segunda metade dessa primeira edição A gente vê o Morbius num laboratório Ele está testando sangue Criando um novo soro pra se curar completamente Consegue se curar Volta pro Derretedor Descobre que o Derretedor está vivo Todos os Capangas estão vivos Então ele não matou ninguém E aí, volta pro Morbius O Morbius, a gente descobre que o Morbius está se transformando Rapidamente numa criatura Homem-morcego Ou morcego-homem Completamente descontrolada Com sede de sangue E aí, a gente tem a apresentação de uma irmã do melhor amigo do Morbius Antes do Morbius morder ele e matar esse melhor amigo lá em 1971 Quando o personagem foi criado Uma irmã que foi criada agora pela Vita Yala Que é uma mistura de Van Helsing É uma Van Helsing de saia, basicamente Bem genérica E aí, esse vai ser o direcionamento que a gente vai acompanhar Com o Morbius fugindo do Derretedor e dessa personagem O Homem-Aranha aparecendo para ajudar a criar uma certa... A tentar criar um soro Pelo menos para reverter o Morbius A situação anterior Antes dessa transformação completa Que ele estava virando um morcego com asas e tal Enfim, eu acho que as cinco edições da Vita Yala Elas funcionam muito bem Numa pegada de terror de ação A gente tem sequências inteiras Que vão fazer, que vão remeter A essa ambientação de terror Mas é uma história essencialmente de ação mesmo De pancadaria Com participação do Homem-Aranha O Homem-Aranha aparece bastante Na edição... Acho que ele aparece no final da edição número 2 Quando o Morbius está num laboratório de sangue Sugou todo o sangue do estoque E os dois seguranças Embora não tenham matado os seguranças E depois ele vai tentar ajudar o Morbius Ao longo do resto da história O Derretedor, ele tenta criar... Ele descobre que o Morbius Ele é um vampiro tecnológico Então ele tenta recriar esse soro Para criar novas... Para tentar vender a ideia de transformação Nessas criaturas meio-humanas Meio-animalescas É uma ideia que não saiu muito bem Depois teve uma ideia idiota De injetar o soro nele mesmo Mas isso tudo para ter esse lado de pancadaria Que a gente... Que a revista tem que ter É uma pena que a revista tenha sido cancelada Ela ia continuar no segundo arco Com o Blade Que faria total sentido Mas enfim... A revista foi cancelada E agora o Morbius volta na revista... Na série mensal do personagem do Homem-Aranha Lá nos Estados Unidos Principalmente por causa do filme do Morbius Saindo agora no final de janeiro Como eu disse Enfim... A primeira história eu achei muito ruim A segunda história... Ela não é grande coisa Mas ela é interessante Ela é minimamente divertida Dá para ter uma leitura minimamente agradável E esse foi o programa dos dois encadernados Um Homem Chamado Morbius E Velhas Feridas do personagem Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o seu papel do Preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Preço Gáudio A gente fala sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Quadrinhos Eu comento no Fortaleza Quântica Junto com o Rafael No Multiverso 38 A gente faz entrevistas Fala sobre filmes e séries também E sempre tem recomendações Entra no Spotify, no Courage Qualquer agregador de áudio Vocês vão se divertir bastante Pelo menos os programas são muito legais de gravar Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal E eu queria que vocês comentassem Se vocês compraram essas revistas Leram, não leram Gostam do Morbius Ou odeiam ele Eu sei de muita gente que detesta o personagem E eu estou com esperança que o filme seja Minimamente interessante Com essa pegada de horror Mas, obviamente Um filme de ação Muito melhor que o Venom O segundo Venom é horrível Fujam Fujam dele completamente Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos